Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você sobre as suas dores, as dores da sua coluna, da sua coluna vertebral. Mas hoje a gente vai falar da sua coluna cervical e também da coluna torácica, porque elas estão ali, pertinho uma da outra. E às vezes uma dor na coluna torácica pode irradiar para a coluna cervical e cabeça. E às vezes as dores da nossa coluna cervical podem irradiar para o nosso tórax, para os nossos membros superiores e também até para as nossas vísceras. Então, precisamos sim saber quais são os inimigos, quais são os inimigos da nossa coluna cervical e torácica. Primeiro, a má postura. Precisamos sim adotar uma postura mais correta, uma postura mais de modelo, porque geralmente nós temos a ação da gravidade, que joga a gente para baixo. E com o decorrer dos anos, cada vez mais vamos encolhendo, diminuindo os espaços vertebrais da coluna. Mas temos um fato, se a gravidade já joga para baixo e nós adotamos uma má postura, as estruturas todas vão ser danificadas. E novamente, entra o processo de pinçar o nervinho da coluna. E aí você vai sentir muita dor. E o pior, o pior da má postura é que hoje nós estamos com o celular. O celular às vezes está aqui, às vezes está aqui, às vezes está aqui, às vezes está aqui. Está vendo que eu estou rodando? Às vezes está aqui, às vezes está lá em cima. Então, diversas formas que nós colocamos o celular. Talvez você tenha mais uma forma que você coloque o seu celular para você ver alguma coisa interessante. Tá? Mas tem uma outra coisa. O estresse. Às vezes as nossas dores é por tensão, por estresse. Por preocupação também, o estresse por preocupação. E aí entramos, passamos o dia todo estressados, preocupados, quando nós deitamos, hora que é hora de descansar, nós não dormimos. E aí começa a girar na cama. Aí vira, 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 vira. E um outro fator. Quanto, quanto de nós, ou quanto, ou você, ou alguém que você conheça, um idoso, que gosta do travesseiro alto? A nossa curva anatômica aqui do nosso pescoço é uma curva muito leve, né? Muito curtinha. Então, preste atenção de você diminuir, né? Esse travesseiro. Colocar ele mais baixinho. Não precisa nem ser muito duro o travesseiro, mas também não precisa ser aquele travesseiro muito macio. Aquele travesseiro que acopla, mas que não vai distender o seu pescoço. E aí nós também temos as doenças degenerativas. Artrose. Artrose, já vem o bico de papagaio, que vem o pensamento novamente. Uma protusão, uma herniação. Quando nós falamos de protusão e herniação, você precisa, sim, pensar de buscar mudar as suas atitudes, né? Porque uma herniação geralmente ocorre na fricção. Aí você precisa tentar se corrigir, mas você precisa, sim, de um fisioterapeuta. Principalmente na protusão, porque quando chega na herniação, é claro que nós fisioterapeutas vamos, sim, ajudar você a reabsorver o disco, né? Ali, mas a gente pode fazer esse processo de prevenção. Você precisa do médico para dar o diagnóstico. Às vezes há necessidade de medicamento, porque é uma dor incomensurável. Só quem tem protusão e a herniação sabe que é incomensurável. Então, você precisa, sim, fazer algumas mudanças de hábitos. Ah, eu tenho pacientes que têm doenças reumáticas e têm a espondilite anquilosante. Então, ali precisa, sim, precisa, sim, de usar o calor, usar o frio, o que mais ali pode melhorar. Eu não gosto de movimentos rotacionais, porque geralmente pode pinçar mais o nervo. Mas você pode fazer exercício com a cabeça, exercício. Você pode fazer uma massagem, né? Fazer uma massagem. Você pode trabalhar a região do tórax, né? Movimentando a escápula posterior. Você pode decoptar, tracionar e decoptar, né? Sempre lembrando que os movimentos que envolvem velocidade e impacto não vai melhorar. Não é quantidade de exercício. É a qualidade, respeitando a anatomia da sua coluna. Então, as minhas orientações hoje é que nós tomamos a consciência de que muita das nossas dores está relacionada com a nossa má postura, com mudanças de hábitos. Se nós fizermos essas mudanças de hábitos no decorrer dos dias, nós sentiremos melhora de todo o quadro e podemos prevenir um processo degenerativo maior. Muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube. Ney Maria Garcia. Eu te espero no próximo vídeo. Eu te espero no próximo vídeo.